Jornal da Manhã Entrevista Oito horas e cinquenta minutos, dois entrevistados da área da política aqui em nossos estúdios, é isso Francisco? É isso, deputado Milton Vieira, deputado pelo Republicanos, está acompanhado nosso querido vereador Cristiano Passos Aliás, Cláudio, vou dizer pra você, o Cristiano disse que vai votar em você pra presidência, hein? Tô somando os votos do Cláudio, agora na próxima acho que quem vai ser presidente é o Cristiano Passos Mas hoje ele atrasa um convidado, que é o deputado Milton Vieira, a cidade de Sorocaba Aliás, deputado Milton Vieira, é importante, esses dias eu falava com a Simone Marqueto aqui E a gente falava em olhar na lista de votos da eleição e verificar o que esses deputados trouxeram de recursos pra gente Olha o que a nossa região, só por alto, quinhentos e cinquenta mil pro SUS, pro SUAS, em Itu Votorantim também para a Covid recebeu emendas do deputado Milton Vieira Tatuí, duzentos e vinte mil reais Boituva, cento e cinquenta Porto Feliz também com emenda E Sorocaba com um milhão e cinquenta mil para o custeio de saúde E oitocentos mil para a educação, compra de materiais É uma presença importante do mandato do deputado Milton Que vem fazendo nessa nossa região metropolitana um diferencial do seu mandato Nós ficamos contentes quando a gente vê o deputado Que às vezes não é nascido na região Mas vê o empenho, aquilo que se trabalha Deputado, é um prazer tê-lo hoje aqui O prazer é meu aqui com um bom dia pra você Bom dia pra Rosana, nosso amigo, vereador Cristiano Passos E pra nós é uma satisfação poder retribuir a população Porque isso nada mais é do que a obrigação daqueles que representam a sociedade Esses recursos não são méritos nossos Apenas nós vamos lá representando essa população E trazemos de volta aquilo que a população paga de impostos e vai pro governo federal Porque as pessoas nascem, vivem e morrem no município Então nós temos que trazer de volta pro município Eu não tenho como não dar esse exemplo Porque às vezes a gente pega os deputados muito midiáticos E aí nós temos um Pia de Tiririca Que tem uma votação imensa em Sorocaba E não deu nada perto do senhor que deu pra região milhões Então eu acho que isso é importante Às vezes o deputado não é nascido aqui Mas é envolvido com as causas da região metropolitana de Sorocaba E no seu caso isso tá muito claro E vê se essa presença Essa vinculação com o vereador da cidade Dá essa engrenagem positiva Como o senhor tem aqui o Cristiano Passos com um grande aliado? Claro, o Cristiano é um grande aliado É uma pessoa que tem um trabalho e um desempenho importante na cidade Como vereador, como ser humano Está do lado da população Então isso daí também motiva Porque ele cobra, né? Ele cobra os representantes Eu fui bem votado na cidade Na região toda Então a partir do momento que eu tomei posse em Brasília em 2019 Nós iniciamos esse trabalho Claro que tudo é muito lento, né? Não é tão simples Então a partir ali de meados de 2019 Que a gente começou a trabalhar e atender As demandas passo a passo Naturalmente não é só a região de Sorocaba que nós atendemos Tem outras regiões É, mas a gente tem atendido muitos municípios do estado de São Paulo Faz mesmo aquela multiplicação dos pães, né? É meio bíblico isso, né? Vai dividindo, vai escolhendo entidades sérias Exatamente E vendo as necessidades, mais importante, né? Aqui em Sorocaba, por exemplo Nós tivemos também, além desses recursos A indicação de três creches escola pra cá No valor de 4 milhões e 200 cada uma Ou seja, são quase 4 milhão e 600 cada uma São quase 14 milhões de reais Então eu acho que isso é importante São creches dos bairros importantes Eu tenho aqui, depois podemos passar E esse é o trabalho que nós temos que executar Vai pesquisando aí, eu quero saber onde são essas creches Vereador Cristiano Passos Aliás, é o vereador que mais me escreve durante o jornal, participa Que mandato interessante que o senhor está fazendo, vereador Eu vejo assim, com muito aprofundamento nas questões Preocupação não só com aquilo que pode se fazer de Sorocaba Mas ter parceiros, esse como o deputado Milton Vieira Do Republicanos Que vem de maneira muito assertiva Colaborando com a nossa região, né? Exatamente, bom dia aqui Bom dia a todos aqui presentes, a toda audiência Então Guigo, até eu fiz uma visita A Jardim Natalha, algum tempo atrás Quarenta moradores conversando sobre a demanda do bairro E perguntaram, o que você vai fazer? Porque todos vieram aqui E eu falei o seguinte, eu acho que a parte mais fácil, né deputado É você prometer Prometer não é difícil Verdade Mas depois quando você é eleito E você precisa dar resposta para aquelas promessas É a parte mais complicada Que é o que o deputado falou Eu sempre estou cobrando ele Até chato de vez em quando, né? Pô deputado, saúde aqui precisa A educação precisa Mas na verdade a senhora acaba ajudando o mandato do deputado E também a cidade, né? Precisa ser chato, né? Quando você é crítico e pede A gente usa a palavra chato Talvez o adjetivo não seja nem esse Mas assim, insistente Pedindo, reivindicando Tem retorno naquilo que... Porque a população pede Então a gente precisa dar uma resposta E a gente, sabe Às vezes as pessoas falam Ah, por que a Jovem Pão vai trazer o deputado Milton Vieira E dar espaço? Porque nós queremos destacar Todos os deputados De que partido sejam Que trazem para o Sorocá Mostrando para a população É um desfile de pré-candidatos Porque agora não pode falar que é candidato Mas normalmente quem é deputado Está candidato à reeleição Mas é pré-candidato A Câmara dos Deputados A gente tem que mostrar Quem são as pessoas que estão trabalhando Com os vereadores e pela cidade E trazendo retorno Eu acho que isso é... Eu acho que é inteligente Além de fiscalizar O vereador deve ter esses vínculos importantes, né? Isso é importante Até o deputado mandou as emendas para a saúde Foi lançado o mutirão Isso é importante Foi através das emendas dele Que ajudou a começar a arrancar o mutirão da saúde Que era uma espera de anos aqui na cidade de Sorocaba E que ainda não atingiu tudo o que precisa, né? Mas começou pelo menos Começou Já está tudo estartado já Muito bem Deputado, o senhor estava comentando das creches Tem indicações suas São quase 14 milhões De creches indicadas aqui para Sorocaba Eu não sei se o senhor teria elas relacionadas É importante a gente falar Tem sim, Kiko Aqui, ó A creche Santo Amaro Ela está em diligência já São 4 milhões e 532 mil Então ela tem um empenho Que é contra a partir de 317 mil Já empenhado É pouco, né? O empenho da cidade Contra o que recebe de erva, né? Tem a creche de Monte Rei também Que é 4 milhões Mesmo valor as três 4, 532 e algumas coisinhas E a creche de Jardim Almeida Então essas três creches De Santo Amaro Jardim Monte Rei E Jardim Almeida Foram indicações nossas No ano de 2021 Então Somando essas creches Quase que o senhor enviou aí 20 milhões para a cidade de Sorocaba Próximo a 20 milhões São 14 mais as emendas 16, 17 milhões Foram 5 milhões de emendas de custeio Que já estão pagas, né? Sim Uma foi paga no final do ano A outra foi paga em março Que vocês anunciaram aqui Sim, anunciaram Há uns dias atrás E agora eu fiz uma indicação novamente Nós tivemos agora Uma liberação de emendas RP9 Que fala As chamadas emendas de relator Então eu indiquei Mais 1 milhão e 50 mil reais Para custeio E um valor de 800 mil reais Para compra de material Para educação Você está falando com o deputado Milton Vieira Do Republicanos Alguém que tem ajudado bastante A nossa cidade Como é que está o clima em Brasília? Como é que o senhor sente Os embates políticos Um ano de eleitoral? Como é que está a temperatura? O que a gente poderia falar? Olha, no plenário O que a gente vê A polarização que a gente vê aí Hoje, né? Nas pontas aí Lula-Bolsonaro Bolsonaro, Lula-Bolsonaro Então no plenário Todo o discurso Ressaltando a presença de um E do outro lado Da oposição Ressaltando a presença do outro E aquela rasgação de seda toda Que a gente já conhece Na política Mas o Congresso tem funcionado Eu acho que tem funcionado Com uma sinergia muito positiva Boa semana Nós tivemos lá Dois projetos importantes Um deles é o piso salarial Dos enfermeiros Que ainda Que ainda É um incógnito, né? Porque Não sei se o presidente pode vetar Porque parece que não era Não tem indicação da fonte Da onde vai sair o recurso Pra essa Pra essa Ficou sem O Senado aprovou o ano passado A Câmara aprovou agora Na terça-feira Na quarta-feira Melhor dizendo E assim Até porque o presidente Não pode ir pra sanção As de cultura As emendas que se colocou De cultura Ao de Blanc E a Paulo Gustavo Não passaram E o presidente justificou Realmente a ausência De recursos pra tal Que nós estamos Num momento fiscal Muito delicado Essa foi a palavra Do presidente Bolsonaro No Brasil Só o impacto Que vai ter esse reajuste Que é Que assim No meu ver É super importante Uma categoria merecida É uma luta De muitos anos Que eles vêm Procurando Esse piso salarial Nós tivemos exemplo Aí na pandemia Quem foi Que foi o linha de frente Foram os enfermeiros Os auxiliares E técnicos Então a gente tem que Valorizar essa categoria Não só por esse momento Mas também por ele Também por ele Mas quando a gente chega Que chega no hospital Chega em qualquer lugar Principalmente no serviço público São os enfermeiros Que estão ali E o salário É muito pouco E assim Eles vão passar A ter um piso De quatro mil setecentos e cinquenta reais E aí vai setenta por cento Pros técnicos Os auxiliares Cinquenta por cento E as parteiras Então acho que É merecido Porém Vai ter um impacto De dezesseis bilhões Anos Nos cofres do governo Em especial no SUS Só SUS Fora o privado Que vai ser Chega no impacto De mais de quarenta bilhões São os cálculos Que foram feitos É um ano de inflação É um ano de guerra Nós estamos vivendo Esse período Muito complicado Olha eu quero agradecer Muito a sua presença Nós estamos aqui Com o deputado Milton Vieira Gostaria de falar Muito mais Prefeito Rodrigo Manga Já está aqui Nos estúdios Já vai chegar Para a sua participação Semanal Que o senhor continue Para cá A gente põe ele no escape E temos aqui Os jornalistas Sempre está acompanhando O trabalho legislativo E sempre está dando Informações importantes Obrigado pela participação Deputado Milton Vieira Eu que agradeço Agradeço toda a equipe Da Jovem Pan Desejo sucesso a vocês Só ressaltando Que você não falou o valor Mas Votorantim Votorantim Foi um milhão de reais Foi um milhão de reais Para o combate ao Covid Então Esse é o nosso trabalho É o compromisso Com a população Obrigado Obrigado por você Ter olhado por Sorocaba E toda a região Está aqui Os números são reais São fatos Tenho certeza Que tem muito deputado Que teve mais voto Aqui na nossa região Que o senhor Não deu um terço Daquilo que o senhor Tem se empenhado E dado um jeito Para atender toda a sua região E a gente percebe o carinho Que o senhor tem por nós Mas eu me sinto honrado Em poder servir essa população Fora do ar A gente cita o nome deles A gente sabe quem é Um abraço Café Celso Produz da Padaria Real A gente volta já Você está ouvindo O Jornal da Manhã Da Jovem Pan Sorocaba Já já Mais notícias para você